Olá meus amores, um grande abraço, mais uma vez já estamos de volta e com ótimas informações, muita gente na expectativa. Atenção mulheres, mulheres provedoras de família poderão receber auxílio emergencial retroativo referente a duas cotas, duas cotas. Preste bastante atenção, mulheres provedoras de família poderão receber auxílio emergencial retroativo referentes a duas cotas, vou explicar a você o que é que se trata. Nesse vídeo que está apenas começando, auxílio emergencial 2021 retroativo pode pagar até R$ 3 mil. Você vai entender as semelhanças, você vai entender como está procedendo isso. Lembro que esse projeto deve ser votado já nas próximas semanas para que não caduque. Há uma grande preocupação sobre o recesso que vai começar agora no próximo mês no Senado e na Câmara Federal e aí há uma pressa, principalmente dos parlamentares que fazem oposição para tentar votar antes que passe do prazo. Você vai entender o que se trata, tá? Como é que se trata? Está tudo bem? Como é que está a família? Está bem? Desejo as bênçãos do nosso Senhor para você, que dê tudo certo na sua família, que Deus possa proteger o seu lar, dando saúde, dando prosperidade, protegendo, manhã, tarde, noite, tá? Deus abençoe toda a sua família nesse momento especial. Ó, eu já peço para você fazer isso aqui, dá um joinha, dá um like, é importante você fazer isso agora porque a gente vai se envolver com o assunto e se deixar para depois, termina esquecendo. Faz isso agora, dá essa horazinha, você que gosta do nosso trabalho aqui embaixo, faz isso, dá esse like, tá? Já desse outro lado aqui, eu falo para você que está visitando a gente pela primeira vez, está visitando a gente pela primeira vez, então se inscreve aqui no canal, aqui embaixo, aí no seu celular, onde tem o nome, inscrever se destacar de vermelho, clica nele, assim que você clicar, vai aparecer um sininho, nesse sininho você clica em todas as notificações, para quê? Quando tiver vídeo novo, o próprio YouTube irá avisar você. Faz isso? Estou confiando em você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso canal, canal campeão, falar para as mulheres nesse momento, atenção, hein, sobre essa nova lei. Conforme falei em vídeos anteriores, recebi uma enxurrada de dúvidas, então preste atenção. Conforme divulgado pela agência Senado, as mulheres provedoras de família que não receberam as duas cotas do auxílio emergencial e que teriam direito, poderão receber o benefício de forma retroativa. Foi sancionada ontem, sexta-feira, dia onze de junho, a lei catorze mil cento e setenta e um, fruto do veto trinta e cinco barra dois mil e vinte, que foi derrubado pelo Congresso no início do mês de junho. Falei isso em vídeos anteriores, muita gente tá querendo saber como vai funcionar, como serão esses canais pra que essas pessoas, esses cidadãos, tenham direito. Então preste atenção. O que é que essa lei trata? Ela prioriza a mulher como provedora pra receber o auxílio emergencial que é destinado à família monoparental, ou seja, aquela em que a guarda dos filhos ou dependente seja exclusiva de um dos pais. A lei do auxílio emergencial durante a pandemia, a lei treze mil novecentos e oitenta e dois de dois mil e vinte, previu o pagamento de duas cotas. No ano passado valia seiscentos reais, então, duas cotas mil e duzentos reais ao provedor de família monoparental, independentemente do sexo. Entretanto, o que foi que aconteceu? No ano passado, o presidente Jair Bolsonaro vetou a proposta, a proposta de lei dois mil quinhentos e oito barra dois mil e vinte, que determinava prioridade à mulher, caso houvesse informações conflitantes nos cadastros do genitor e da genitora. Isso porque defendeu que não haveria ferramentas com dados capazes de averiguar a veracidade das informações declaradas, abrindo brecha para fraudes. Bem, apesar de se referir a uma lei que já perdeu vigência, essa nova lei garante o pagamento, sim, pagamento que é chamado de pagamento retroativo, a que faria juiz ao genitor ou a genitora, que teve o seu benefício subtraído ou recebido indevidamente em virtude de conflito de informações sobre a guarda de filhos em comum. Além disso, os pagamentos indevidos ou feitos em duplicidade deverão ser ressarcidos. Vou repetir, os pagamentos indevidos ou feitos em duplicidade deverão ser ressarcidos aos cofres públicos. Ao responsável que tiver seu benefício subtraído ou recebido indevidamente por outra pessoa, será garantido o pagamento retroativo a que teria direito. Vale a pena prestar bastante atenção a esse detalhe. Com essa nova lei, que foi divulgada ontem, dia 11 de junho, ao responsável que tiver seu benefício subtraído ou recebido indevidamente por outra pessoa, será garantido o pagamento retroativo a que teria direito. Então, é ficar atento, muito atento sobre isso aí. Estamos trazendo diariamente detalhes, informações sobre toda essa situação dessa lei que foi aprovada e foi divulgada. Foi um veto que foi derrubado aí pelo Congresso, dois vetos, mas esse é o principal que interessa muito a essas senhoras, essas mulheres provedoras, que teriam direito a receber duas parcelas e foi feita injustiça. Muitas mulheres só receberam uma parcela porque descobriram que o seu ex, seu ex-marido tinha conseguido burlar o sistema usando o CPF dos filhos e fez o saque. E agora, é como se esse veto tivesse derrubado a chance, isso no ano passado, quando o presidente derrubou, né, vetou, é como se tivesse tirado a chance das pessoas tentar fazer uma contestação para ter direito a receber a cota dupla. Seria uma forma de você provar que só recebeu uma cota e você foi injustiçada, deveria ter recebido duas. Então, com esse novo veto, o Congresso vetou, ou seja, derrubou esses vetos aí do presidente Jair Bolsonaro. Então, ontem, sexta-feira, dia 11, essa lei chamada 14.171, fruto do veto 35 barra 2020, que foi derrubado pelo Congresso no início do mês de junho. Agora, estamos acompanhando para saber como é que essas pessoas vão ter direito a receber o retroativo, retroativo, ou seja, a cota dupla. Agora, é acompanhar e tem muita pressa porque tem uma coisa chamada não caducar. Tem uma questão dessa aí também, ou seja, é necessário correr contra o tempo, tá? Já que o próximo mês vai ter o recesso. Outra informação é sobre o auxílio emergencial 2021 retroativo, que pode pagar até 3 mil reais. O projeto deve ser votado já nessas próximas semanas, para que não caduque. Olha, desde que foi aprovada ainda no mês de março desse ano, o auxílio emergencial gerou diversas críticas com relação aos valores das cotas. Isso porque no ano passado o benefício repassou parceiras de R$ 600 e R$ 1.200. Já esse ano, em 2021, a redução foi mais de 50%, visto que a cota paga em maior quantidade é no valor de R$ 150. No entanto, há um projeto que pretende pôr em prática o auxílio emergencial 2021 retroativo. E isso está interessando a milhões de brasileiros. Muita gente deve ficar atento a isso. O benefício pode chegar a R$ 3 mil, caso seja aprovado no Congresso. E é destinado a esses cidadãos, esses brasileiros em situação de vulnerabilidade econômica e social, devido à pandemia da Covid-19. No entanto, a proposta, mesmo em tramitação na Câmara dos Deputados, está sem previsão de apreciação no plenário. E aí é que está a questão. Esse projeto de lei, 58-21, quer conceder o valor retroativo do auxílio emergencial de R$ 600,00, desde o dia 1º de janeiro desse ano, para os brasileiros em situação de vulnerabilidade em razão da pandemia. A proposta está em tramitação da Câmara dos Deputados, mas, lamentavelmente, só aqui no Brasil, não há previsão de quando será analisada e, consequentemente, debatida para ser votada ou aprovada ou negada. Caso fosse aprovado hoje, esse projeto de lei geraria créditos de até R$ 3.000,00 aos beneficiários elegíveis, considerando o acúmulo de janeiro a maio. Janeiro, fevereiro, março, abril, maio, cinco. Cinco parcelas, vezes os R$ 600,00, que daria R$ 3.000,00. Tendo isso em vista, o projeto estabelece que o pagamento retroativo deverá ser realizado até 30 de junho, portanto, até o final desse mês. Portanto, pode caducar nas próximas semanas. O que significa caducar, Alex? Bem, num cenário político, caducar significa perder a validade. Após passar o prazo determinado para que seja feito todo o procedimento envolvendo o projeto de lei, não é possível mais aprová-lo. Aconteceu coisa semelhante no ano passado, sobre o 10 terceiro dos beneficiários do Bolsa Família. Estava para ser aprovado e manter o 10 terceiro permanente, todo ano, todos os beneficiários do Bolsa Família teriam direito ao 10 terceiro se fosse colocado em pauta para ser votado até o mês de março do ano passado. O que foi que aconteceu? Passou, caducou e, lamentavelmente, ficou prejuízo. Os beneficiários do Bolsa Família hoje poderiam, se esse projeto fosse aprovado, teriam direito ao 10 terceiro permanente todo ano. A mesma coisa agora. Se caducar esse projeto até o dia 30, lamentavelmente, não, se não for apreciado, se não for debatido, até o dia 30 de junho, essa possibilidade ficará descartada. E aí entra a questão. É uma corrida contra o tempo, porque o recesso começa agora, já no próximo mês, mês de julho. E aí fica a questão. Dá a tua opinião sobre isso? Por isso que tem tantos parlamentares que querem apressar esse projeto, mas parece que demora. Chega lá, faz outro projeto, agenda outra coisa, mas nada de colocar esse projeto em pauta. Isso é lamentável. Ó, compartilhe esse vídeo no seu grupo WhatsApp, na linha do tempo do seu Facebook. É importante que mais pessoas sejam alcançadas com essas informações, tá? Eu estou lá no Instagram, lá no blog. Blog Alex Silva, que está na minha lista de amigos, vai lá. Blog Alex Silva, no Instagram. Abraço, pessoal. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.